MÚSICA 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 Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar, galinha quando canta, quer galo, é trigo e trigo toda a noite sem parar. É trigo e trigo toda a noite sem parar. É trigo e trigo toda a noite sem parar. Abrimos com este malandreco Ricardo Mateus, este triqui-triqui. Bom, como é que estamos, castanheira de pera? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!